E aí galera, muita gente aí pergunta pra nós como é que nós faz pra ligar esse motor aqui quando ele tá muito tempo parado, o que realmente precisa fazer então aqui galera eu vou vou explicar pra vocês aí rapidinho então, primeira coisa que vocês vão fazer aqui ó conferir aqui o óleo, certo? mas o óleo é o de menos aí o que vocês vão fazer, vocês vão vir aqui ó atrás dele aqui, não sei se eu vou pegar legal aqui porque tá muito, tá de sol tá vendo aqui essa tampa com esses parafusos tem uma peneira dessa aqui ó uma peneirinha de óleo dessa aqui ó, que fica lá com o pescador ela fica quase que encostada no chão, que nem essa daí tá aí o que vocês vão fazer, vão arrancar ela fora vai limpar ela limpar isso aqui quando o motor tá muito tempo parado vocês vão arrancar, vai limpar depois o que vocês fazem? coloca de volta no lugar ou se não vem aqui ó não sei se eu tô conseguindo mostrar pra vocês aqui ó, tá vendo? esse parafuso aqui vocês vem aqui arranca ele na hora que vocês arrancar lá esgota esgota o óleo de kart dele e pega um pouco de gasolina lava aqui por dentro dele aqui ó aí vocês voltam de novo a peça no lugar essa peneira aqui ó peneira o pescador tanto faz vocês entenderam aí o que precisa fazer aí galera, o que vocês vão fazer aqui ó aqui por detrás tem um parafuso que é o da bomba que no caso é esse aqui ó deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês legal aí tá vendo aqui ó esse parafuso aqui ó com a chave 17 vocês frouxa ele e daí ele vai conseguir frouxar aqui também esse parafuso aqui da bomba esse parafuso ele é giratório aí depois que ele trava lá, beleza aí o que vocês vão fazer? colocou fez a limpeza da peneira fez a limpeza do kart aqui trocou o óleo colocou o óleo segundo passo do 6 esse aqui ó vocês vêm aqui nessa peça aqui ó nesse cano aqui dá partida nele frouxa ele aqui dá partida vê se ele está jogando o óleo aqui certo? estiver jogando o óleo aqui aí vocês vão vim aqui ó aí vocês tranca lá e abre aqui ó esse último aqui do finalzinho que esse aqui é o último lugar dele jogar óleo se ele estiver jogando aqui ele vai estar circulando o óleo pelo motor inteiro então vocês vêm aqui ó frouxa aqui também não precisa tirar ele fora não frouxa aqui no que vocês frouxar aqui vocês vão lá roda de novo a manivela roda um pouquinho que ele vai chegar o óleo aqui aí ele vai jogar o óleo para fora assim o óleo do motor do kart aí depois o que vocês vão fazer? frouxar esse parafuso aqui ó que vocês vão colocar o óleo frouxar esse parafuso aqui deixa eu ver se tem hora que pega tem hora que não pega aí vocês frouxam aquele parafuso lá no caso seria esse aqui vocês frouxam ele deixa o óleo escorrer aqui ele jogou óleo beleza vocês vêm aqui vocês aceleram o motor deixa o motor acelerado vem aqui e vê se ele está jogando óleo para cá estiver jogando óleo para cá beleza vocês vêm aqui arranca o bico vê se o bico não travou se está entupido certinho desamonta ele se ele estiver aqui ó arranca ele que não tem vídeo explicando fazer serviço aí vocês arranca ele fora faz essa geral nele todinha aí o que acontece vocês vêm aqui ó nesse filtro aqui se vocês quiser arrancar vocês arranca se vocês não quiser vocês larga assim mesmo joga um pouco de óleo diesel aqui dentro ó joga um pouco de óleo diesel um pouco de cálice e dá umas umas maniveladas sem fazer ele funcionar com essa barboletinha aqui erguida aí vocês vai ver se ele vai dar compreensão se ele der compreensão aí vocês tentam funcionar se mesmo assim ele não funcionou às vezes ele fica muito tempo parado vocês vêm aqui ó joga um pouquinho de óleo de cálice nele aqui e vê se ele vai estar a bombinha vai estar cantando certinha que nem tem que explicar para vocês aí do jeito que eu faço aqui às vezes então vocês vai aí ó e vai fazendo esse tipo de serviço se por um acaso tiver funcionando bomba bico e tudo certinho aqui e ele não pegar é defeito do motor ficar muito tempo parado galera ele também estraga as alvas ele também trava anel ele vira um problema aí precisa abrir mas se vocês colocar óleo de cálice nele aqui e ele funcionou vai tocando desse jeito não tem problema só que é pouco óleo daí o que você vai fazer vocês vai conferir colocar o óleo do motor 90 90 ou 40 vocês vai pegar óleo de motor para motor a diesel 40 mesmo e vai colocar aqui aí na hora do 6 medir o óleo galera eu não sei eu nunca fiz essa medição aqui em motor nenhum apertou ali porque não apertou o C aí galera vocês vai colocando aqui no nível no nível de óleo que nem vareta de moto vocês colocam aqui sortam aqui e ela tem a marcação de óleo dela certinha beleza então primeiro passo do 6 antes de funcionar um motor desse que ele está muito usando parado tipo 3 anos 4 anos 5 anos 10 anos ou 50 anos que seja o primeiro passo de tudo do 6 é conferir a peneira de óleo limpar o kart dele que eu estava explicando ali agora certinho bem limpadinho depois disso tudo ter feito isso daí certinho vocês não vão querer pegar o motor desse aqui galera parado há muito tempo e já apanhar óleo de kart aqui para ele funcionar ou rumar bique bomba e ir funcionando ele por quê? porque o que acontece ele está muito tempo parado com certeza no fundo no fundo do kart dele vai estar cheio cheio de óleo o óleo para assim ó ele fica parado num canto só ele começa a fazer aquelas borras aí o que acontece se você não limpar aquilo lá aquilo lá vai subir na peneira vai entupir mesmo que a peneira estiver limpa vai entupir o que vai acontecer esses motores eles costumam marcar aqui ó quando está funcionando quando ele está funcionando a luz o óleo dele quando ele está fazendo lubrificação só que para esses motorzinhos funcionar galera isso aqui tem que estar tudo novinho e se vocês vão pegar motor aí de 10 20 anos parado isso aqui não vai estar não vai estar legal então o que vocês tem que fazer vocês tem que pegar lá limpar o óleo dele tudo certinho e chegar a taca nele aí e ver se ele fez a lubrificação e trocar o óleo e limpar aí sim vocês podem funcionar porque se ele funcionar o principal que é a lubrificação do motor vocês já fizeram então não vai ter perigo de funcionar um pouquinho e fundir beleza eu estou ficando por aqui ó caso vocês tiverem qualquer dúvida aí ó e galera é o seguinte outra coisa que eu vou pedir para vocês aí ó esses vídeos que eu estou passando para vocês aí se vocês gostar galera curte aí o vídeo aí ó se não se não fica ruim o youtube cobra isso da gente então fica complicado vocês se vocês não quiser curtir não tem problema só que daí vai chegar uma hora que eu não vou conseguir postar vídeo não vou conseguir ajudar vocês também beleza porque daí o youtube o youtube breca eu aí se breca eu por quê porque tem pouca curtida e pouca visualização então pela visualização nem tanto mas se você entrar para ver o vídeo aperta aí no gostei aí ou curte para cima ou para baixo tanto faz o que vocês achar melhor se o vídeo estiver bom para vocês se vocês quiser curtir para cima curtir assim ó beleza se vocês não quiser curtir assim para mim está tudo ok não vai mudar nada mas curte aí beleza galera dá essa forcinha para nós aí ó quem não for inscrito aí no canal inscreve também e o que eu souber aqui desses motores que eu não tenho curso para nada então o que eu souber a gente vai passando para vocês aí beleza e estou indo nessa aí ó isso aqui era só uma explicaçãozinha que muitos amigos aí perguntam para nós e galera depois eu vou pegar aqui ó vou pegar aqui como é que eu faço a lubrificação de água para esse motor refrigerar água por conta própria eu vou colocar nesse B7 aqui e vou mostrar para vocês como é que eu faço e vou eu tenho um tambor ali depois eu vou arrumar ele para me ajeitar para me ligar a água dele para me fazer ele jogar água aqui para vocês verem como é que ele joga água ele começa a ferver galera então isso aqui vai estar vai estar tudo aí no vídeo aí ó aí eu vou funcionar ele ajeitar ele certinho para vocês ele não precisa de bomba de água o certo seria mas não precisa então vocês tem que pegar isso daí e fazer desse jeito aí ó beleza galera o meu pedreiro chegou aqui ó olha o meu pedreiro aqui ó daqui a pouco ele vai lá fazer nosso barraco mas é isso aí ó estou indo nessa espero que esse vídeo sirva de alguma coisa para vocês de novo que tiver mais mais alguma coisa que eu vou vou ver no vídeo que está está sendo procurado aí vou tentando ajudar do meu jeito aqui e por enquanto ó esse motor galera esse aqui é um B7 então bico bomba esse procedimento que eu falei para vocês aqui de lubrificação de motor isso aqui vale para qualquer tipo desses motores a diesel NS B NB tudo quanto é tipo galera se ele tiver muito tempo parado faz esse serviço aí beleza não esquece e antes de você funcionar ele faz a primeira revisão de lubrificação de cardio se vocês quiserem eu tenho aí ó explicando também como que eu faço a limpeza dessas peneiras desses pescadores de óleo aí tem tanto vídeo desses motores galera que eu até me perco aqui beleza mas estou indo nessa aí e até a próxima se Deus quiser fui